Depois de três anos, o ciclo de palestras da advocacia retomou as atividades presenciais. O reencontro aconteceu no dia 5 de maio no Tribunal Regional do Trabalho, na Rua do Lavradio. O evento teve como tema central o viés prático das relações de trabalho contemporâneo e foi apresentado pelas advogadas membros do Comitê Organizador do CPA, Daniela Drummond, Luísa Esteves e Isabel Belinha. Estamos aqui em festa recebendo dois palestrantes magníficos, Isabel Gravatá e Rondio Rosil do Bonfim, sobre temas do trabalho contemporâneo, o que mudou pós-pandemia. Em sua palestra, a advogada e professora Isabel Gravatá falou sobre o teletrabalho e a saúde do trabalhador. Em nenhum momento durante a pandemia eles fizeram a alteração do artigo 62, que excluía o teletrabalhador do capítulo da duração do trabalho. Então a gente vive uma pandemia, onde eu dizia assim, é um retrocesso à escravidão, porque você pode trabalhar de sol a sol. Ah não, mas a gente está fazendo isso para sobreviver. Sim, mas espera aí, e a saúde do nosso trabalhador? Então o grande desafio é falar de como essa lei foi escrita, como ela foi vivida, ela modificada, e agora a gente pensar numa regulamentação através de um código do trabalho. Já não era assim em tempo, a gente utiliza uma legislação de 1943, quando a tecnologia não era nada disso que temos nos dias de hoje. Então a gente pensa numa mudança, já que o trabalho mudou, mudar a legislação também. O professor Rosildo Bonfim abordou a relação entre as plataformas e os trabalhadores de aplicativo e a necessidade de regulamentação da atividade. Se eu ficar inativo por longo período, eu posso ser multado. Se eu for mal avaliado, se eu cancelar a corrida, isso é direito de trabalho puro. Isso é CRT pura. Neste caso, a plataforma é utilizada como instrumento de fraude, que é uma plataforma hierarquizada. Então nós temos que verificar quando essas plataformas usam os aplicativos como instrumento de hierarquização e de controle dos trabalhadores, se isso acontece, empregada a eleição. Então é um tema valoroso, não só para o direito de trabalho, mas para a democracia brasileira e dos estados nacionais. Um dos fundadores do ciclo de palestras, o advogado José Antônio Fachada, relembrou a origem do grupo e celebrou o retorno das atividades presenciais. Na verdade, a gente começou a fazer isso aqui em setembro de 2013, em 2010. Foi a primeira vez que a gente utilizou esse espaço. Nunca antes tinha sido usado pela advocacia esse espaço para nada. Foi interrompida pela pandemia, mas estar aqui de novo é muito bom. Para os participantes, veteranos ou não, a troca de conhecimento olho no olho estava fazendo falta. O último evento aqui do ciclo de palestras foi no dia 13 de março de 2020, que foi inclusive o último dia em que o TRT funcionou normalmente. O retorno aqui é maravilhoso, porque a gente vai poder voltar a trocar informações, a receber mais cultura jurídica na nossa área. Enquanto assistia às palestras, Agatha Zacarias aproveitou para fazer anotações. É a minha primeira vez aqui no ciclo de palestras. Foi uma oportunidade que eu conheci através do Instagram. E os professores, eu tinha muita vontade de conhecê-los pessoalmente. Eu que me formei agora, estou iniciando, dando os meus primeiros passos na advocacia. Então, estar aqui nesse meio foi uma oportunidade incrível. Isso, para mim, é uma oportunidade de ouro. Um retorno que fica marcado na história do CPA. Esse é realmente o objetivo do nosso grupo. É o aprendizado, é a cooperação, é a empatia. Aplausos 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 Aplausos